Abertura 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 Vamos lá Abertura 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 O que é isso? 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 melhor era isso? O que é isso? Bom momento não. O que é isso? O que você pois está? Não, mas isso não sabe mais para mim. O que é isso? Eu e acho que temos normalmente. Um grande clima e depois um. Droga, perdi os parrys. Quase. Que delice! Que delice! Que delice! Ae! Ih, o gato não roubou, mano! Que doideira! Ae! Que doideira! Ae! Que doideira! Que doideira! Ae! Agora ta ficando legal. Bem, o próximo boss Deixa eu ver, acho que eu vou na Na menininha Deixa eu ver quantas faltam Bem, faltam só dois desafios Então no próximo vídeo a gente vê Falou, valeu